Fala aí galera, bora pra mais um vídeo aí no canal A ideia hoje é remover essa tampa aqui pra fazer uma limpeza E eu tô com uma suspeita de que talvez tenha entrado água Aqui pela vedação, então eu vou dar uma olhada pra ver se a monota tá bem fortinha Mas as vezes a borracha tá ressecada, vamos dar uma olhada nisso E tirar a tampa do lugar aí pra fazer a limpeza, vamos lá Então em primeiro lugar aqui eu vou pegar a chave Vou colocar aqui a chave A minha tampa, eu já dei uma limpada uma vez, então não tá tão ruim assim Vou virar aqui a chave Vou apertar pra baixo, virar a chave e abrir Beleza? Aí a gente tira a chave, não vai mais precisar disso Eu acho que ela solta pura e simplesmente com esse parafuso Allen aqui Da outra vez eu acho que eu não soltei ela daqui Vamos ver Então galera, depois de tá com o tanque aberto, o que a gente vai fazer? A gente vai cobrir o tanque pra evitar de cair alguma coisa lá dentro Então vamos soltar esse parafuso aqui com cuidado Fácil A tampa simplesmente solta quando você solta esse parafuso Allen aqui Se fosse colocar uma tampa nova, era só colocar no lugar e apertar Beleza? Aí vamos pra desmontagem desse cara aqui Então galera, aqui como é que funciona a fechadura original Tá vendo essas duas travinhas aqui, quando você vira a chave Inclusive vocês podem ouvir o barulho aí da chave E vocês podem ver que esse lado aqui tá meio travadinho Vou auxiliar aqui com a minha mão Ele deveria ir até aqui, até o final Aí o que a gente vai fazer é abrir esses dois parafusinhos Phillips aqui E dar uma lubrificada pra ver se melhora, pra ver se a mola saiu da posição aqui Eu já abri isso uma vez, vamos lá, vamos abrir agora de novo Então galera, aqui é a tampinha aqui, o que a gente vai fazer, vamos pegar a tampa Vamos soltar os dois parafusos Phillips, como eu sempre falo, escolher uma chave que tenha um encaixe perfeito no parafuso Como fui eu que apertei isso aqui da outra vez, não deve estar super apertado Tem duas arruelinhas de pressão, graças a Deus, porque isso aqui fica de cabeça pra baixo no tanque de gasolina Apesar de que nunca passaria pela tela da torneira Aí a gente tirou aqui o primeiro parafusinho Aí quando a gente tirar aqui o segundo parafuso, ela já vai querer desmontar por completo Aí aqui, como é que é? Vou puxar aqui Essa parte aqui junto com os acionadores, ela vai sair por inteiro Beleza? Aqui atrás, tem duas molinhas aqui dentro E quando você vira a chave, esses dois pinos aqui, eles encaixam ali nessas duas pinos aqui e afastam essas... É isso aqui, vocês podem ver que está bem ressecado, está bem seco Eu não lembro se eu passei muita graxa aqui, justamente porque isso aqui fica de cabeça pra baixo no tanque E aí está bem ressecado tudo aqui Eu vou até dar uma... Aí que tem um ringue, beleza? E tem essa chapa e tem uma mola A gente vai desmontar tudo aqui Aí tirando essas peças aqui, depois eu desmonto isso Aqui, ó Esse cara aqui... Até onde eu sei, ele não tem posição, mas ele já tem umas marquinhas dos desgastes anteriores Então vou botar do jeito que eu tirar Aí aqui, ó... Todo esse círculo aqui, ó... Ele sai de uma vez E aí tem quatro molas que mantém isso aqui pressionado na tampa do tanque Eu vou dar uma limpada nisso aqui, vou dar uma olhada pra ver se essa borracha está muito ressecada, né? Se tiver, eu vou ter que dar um jeito de... Ou comprar isso aqui novo Ou comprar uma tampa nova, se não vender separado, né? Beleza? Aí eu tiro essa parte aqui Aí aqui, ó... Tem... Quatro molas Eu vou pegar todas essas molas, eu vou passar pelo menos um óleo nelas, né? Porque aqui fica fazendo um barulhinho de... Quando a tampa... Quando você vai apertar a tampa, ela faz barulho E aqui, o o-ring do... Ó... Tem uma... Uma arruela E um o-ring Tomar cuidado com esse o-ring aqui Beleza, galera? Aí aqui, ó... Se eu pegar a chave... Ó... Tá vendo? Vocês podem ver aqui o movimento da... Ó... Aí com isso, vocês podem testar se o problema é na chave no tambor Ó... Aqui o movimento tá, ó... Lisinho, ó... Não tem barulho de nada Então o problema disso aqui Tá fazendo aquele barulho Não é do tambor Tá vendo? Ó... O tambor e o cilindro tão macios e tão girando bem Beleza? Aí aqui eu tirei tudo daqui, ó... Essa base eu acho que ela não desmonta mais do que isso Beleza? Aí agora eu só vou desmontar essa partezinha aqui E partir pra limpeza Ó... Ó... Beleza? Aí essa partezinha aqui... Como é que a gente desmonta ela? É só puxar pra cima... Vai sair... Cuidado com a mola A mola pode pular Vamos gravar aqui Eu vou ver se eu... Ó... Ó... Puxei pra cima aqui, ó... Olha lá a molinha Ó... Só puxei pra cima, a mola não pulou, ó... A mola ali, ó... Beleza? Aí eu vou tirar esse carinha daqui Aí ele tá a mola, ó... Aí eu tirei de um lado Vou tirar o outro lado Beleza? Aí agora eu vou limpar essas peças aqui E vou montar tudo de volta no lugar Passar uma graxa E botar de volta no lugar Então, galera... Em primeiro lugar Eu vou pegar aqui a... O pincel, né? E vou tirar toda essa sujeira Solta aqui da tampa Tem bastante até Ó... Ali, ó... Tem bastante sujeira solta aqui na tampa Eu vou... Tirar o máximo que eu puder Então, aqui tá beleza Já tirei a sujeira que tava solta Depois eu vou passar um paninho aqui Com um pouquinho de... De óleo Né? Aí vamos para as outras peças aqui, ó... Vamos tirar a sujeirinha solta daqui Não tem muita Galera, eu vou falar pra vocês, ó... Descobri que tem um furinho aqui E um furinho aqui Né? E eu tô tirando muito pó Daqui de dentro É como se a gasolina estivesse corroendo essa peça aqui Né? Ainda bem que ela é uma peça até bem grandinha Ela não vai Quebrar Mas, assim, é É como se a gasolina estivesse corroendo isso aqui Talvez eu devia ter passado mais graxa aqui da última vez que eu abri Né? Vocês não podem ver ali os dois furos, né? Isso não é normal, obviamente Aí eu vou passar aqui no No metal pra tirar os Do caminhozinho da mola aqui também Ó quanto pó tá saindo E... caiu Então, galera, aqui o quanto tá saindo de pó Aí eu vou passar aqui nas molas As parafusinhas, só a rosca que eu tenho aqui Tirar um pouco do pó Mas não tem quase nada A chapeletazinha eu vou passar o pincel Mas depois eu vou passar o Um paninho com óleo E aqui a mesma coisa Só que eu vou passar silicone em volta dessa Desse o ringue aqui As outras quatro molinhas aqui estão bem Ensecadinhas Beleza? Aí a parte da sujeira em pó tá fora Já tirei Aqui tá até sujo, ó Dá pra ver aqui Tirar essa sujeira aqui do meio Aí agora o que eu vou fazer Vou pegar um pouquinho de vaselina líquida Vou botar num paninho aqui Só um pouquinho E vou passar um pouquinho de óleo aqui nas peças Limpar com óleo A vaselina líquida Talvez já fosse um lubrificante bom o suficiente Mas depois eu vou secar isso aqui E vou passar graxa Em todas as peças Já moro é pra você Té E aí Té Então, galera, o que eu decidi fazer aqui? Como tá muito seco, muito pozinho aqui dentro, eu decidi pegar um cotonete com a vaselina pra passar por dentro, né? Aqui, ó. Pra dar uma limpada na poeira. E remover esses resíduos aqui. E também lubrificar um pouquinho aqui dentro. Pronto, agora eu já passei o cotonete com óleo com vaselina líquida, né? Bem por dentro. Vou fazer a mesma coisa com essas duas pecinhas aqui, né? Acho que eu tenho que pegar a outra ponta já do cotonete. Aí eu vou limpar aqui, ó. Ó, vocês podem ver a diferença aqui, ó, do branco. Pra quando eu passo o óleo, né? Tira bastante desse pó. E aqui não tem problema ficar sujo de óleo, nada disso tem. Pelo contrário, né? Tô vendo que eu botei pouco quando eu limpei da outra vez. Eu não usei óleo. Eu usei pouca graxa. Achei que não precisava. Mas pelo visto precisa. Pra manter bem funcionando. Aí eu vou passar aqui na outra. Você poderia usar um WD-40, deixar de molho, qualquer coisa. Qualquer óleo aqui vai servir. Porque depois a gente vai passar graxa, né? Isso aqui é só pra dar uma limpeza. Beleza? Vou fazer a mesma coisa aqui no... Nos pininhos da tampa. Sendo que eu vou passar graxa de silicone aqui depois. Aí já não tá tão branquinho. Depois eu vou passar graxa de silicone na montagem. E aí a limpeza basicamente vai ser isso. E agora passar pra montagem. Então galera, agora pra montagem dessa tampa de baixo, eu vou colocar graxa de silicone aqui porque tem um O-ring, né? Então eu não vou usar graxa comum. Vou usar uma graxa de silicone aqui no... Onde vai ficar o... Aquela... Aquela arruela. Acho que já é o suficiente. Aí agora eu vou colocar essa arruela aqui no lugar. Ela já tá com bastante silicone ali embaixo. E aí essa parte aqui de cima eu vou passar um pouquinho de graxa comum. Que vai encaixar nesses dois ressaltos aqui. Então aqui galera tá os dois engraxadinhos. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar as molas. Vou passar um pouco de graxa nessas molas pra ver se elas fazem menos barulho e sujam menos, né? E aí eu vou passando um pouquinho de graxa em cada uma. E eu vou colocando elas quatro aqui de volta na posição delas. Da outra vez eu passei pouca graxa quando eu tava montando. Dessa vez eu acho que talvez eu esteja passando até demais. Mas qualquer uma gota de graxa que caia no tanque ou coisa parecida não vai matar ninguém. Uma gota de graxa em 10 litros de gasolina não é nada. Mas não vai cair. Graxa não cai. Ela vai ficar grudada aqui no metal. Então galera, já passei a graxa aqui nas molinhas. Talvez eu devia ter passado até um pouquinho mais de graxa na parte de baixo. Aí agora o que a gente vai fazer? Vai colocar essa parte aqui. Eu acho que não tem lado. Eu acho que isso aqui não tem lado. Acho que encaixa de qualquer jeito. A única coisa que... É que a gente tem que garantir, ó. É que fique tudo. Que é aqui quando a gente colocar a chapa e apertar, né? Ó. É que vai ficar tudo rente aqui embaixo. Beleza? Não sei se tem lado isso aqui. Eu acho que não tem não. A única coisa que tem é os cantos. Os cantos eles só encaixam de um jeito, né? Mas eu acho que a peça em si, acho que ela não tem lado. Beleza? Então eu ponho isso aqui encaixado aqui. Aí a gente vai colocar a chapa, né? Aqui eu posso passar um pouquinho de graxa se eu quiser aqui embaixo, só pra proteger. Não sei se é tão necessário, não. E aqui, os parafusos são aqui e aqui, né? Então essa chapa tem que ficar com a parte reta pra baixo e nos parafusos. Beleza? As marquinhas de onde deslizavam os dentes estão pra esse lado, então pra o mesmo lado que eu vou deixar. Beleza? Aí agora é só colocar essa parte aqui. Vou colocar do mesmo jeito que tava antes. E apertar os parafusos. E aí quando eu apertar os parafusos a gente testa pra ver se ficou macio. Beleza? Bora apertar os parafusos. Então galera, o passo final. Vamos pegar os parafusinhos. E apertar. Sempre com suavidade, né? Pra... Se por acaso o parafuso entrar torto, você não esparar a rosca nem nada. Depois eu vou pegar por cima e jogar um pouquinho de grafite só na tampa. Porque a maioria daquela sujeira preta que tava aqui na tampa era grafite. Já ficou duro um lado. Já ficou duro o outro. A gente não precisa apertar isso aqui muito, porque tem uma arruela de pressão. A arruela de pressão vai manter isso aqui firme. E aí agora a gente pega a chave e bora testar pra ver se ficou legal. Vamos lá? Ó, vocês podem ver aqui. Não tá mais com o barulho. Né? Ó. Acabou o barulho. Não dá pra escutar mais nada. E a chave ficou bem mais macia. Beleza? Então, galera, esse vídeo vai ficar por aqui. Como faz a... Desmontagem e limpeza da tampa de gasolina. Pra prender ela de volta no lugar, só prender o parafusinho aqui. Bora botar lá. Aproveitar, pessoal, garantir aqui, ó. Que o movimento da tampa tá livre. Porque esse movimento da tampa aqui é que vai... Vedar. E, realmente, minha borracha tá muito ressecada. Eu dei uma avaliada nela. Ela tá com uns ressecados aqui. Tá meio rachada. Tá dura. Então, acho que ela não tá vedando mais. Talvez seria legal trocar essa tampa aqui. Se essa peça não vender separada. E eu acho que não vende. Beleza? Mas vamos botar ela de volta no lugar. Então, galera, bora aí pra parte que eu acho que é a mais perigosa do vídeo. Fora a primeira. Que é botar de volta a tampa no lugar. Muito cuidado aí pra esse parafusinho ali não cair dentro do tanque, gente. Eu tô com o meu tanque aqui fora do lugar. Tá vazio. Eu posso tirar a torneira. Super tranquilo de tirar isso aqui de dentro. Se eu fizer essa besteira. Mas eu espero que eu não faça. Mas se o tanque estiver cheio, na moto, aí é um complicador. Aí a gente bota a tampa no lugar. Ela tinha um encaixezinho aqui das ferrugem antiga que eu espero reaproveitar. Na próxima vez eu acho que eu uso uma chave imantada pra fazer isso. Aqui dá uma apertadinha até legal, porque isso não pode ficar frouxo. Mas sem apertar muito, porque senão você espana a rosca do tanque. Acho que tá bom. Acho que tá bem apertado. Bora fechar ela. Tá bem mais macia. Tô satisfeito. Virei. Beleza, galera? Tá aí como você abrir, limpar e fazer a manutenção da tampa do tanque de gasolina da Virago 250. Beleza? Um abraço aí. Até o próximo vídeo.